Boa tarde, vocês estão nos acompanhando aqui em mais um ciclo das nossas oficinas do mês de junho, que a gente já disponibilizou eu acho que foi ontem ou antes de ontem que nós colocamos no portal ontem nós divulgamos aqui entre alguns contatos que a gente tem aí por WhatsApp, para poder ajudar na divulgação e espero que depois vocês tenham a oportunidade de ver os demais temas que serão ofertados aí ao longo do mês reforçando aqui só reforçar o método que vocês já conhecem, como é que funciona então a gente vai ter uma oficina agora de duração de uma hora todas as quintas-feiras das 14 às 15 a gente mantém o chat ativo pedimos aí a participação de vocês colocando qualquer dúvida ou esclarecimento necessário referente ao tema que está sendo abordado a gente pede a gentileza de focar no tema que a gente está discutindo para poder dar objetividade principalmente fluidez e clareza nos vídeos então aproveitando já estamos gravando vamos disponibilizar como temos feito vamos disponibilizar posteriormente o vídeo a gente faz uma edição prévia e depois a gente coloca no portal lá na nossa abinha de capacitação dentro do fluxo das contratações enfim a dinâmica continua a mesma e a gente agradece aí mais uma vez a participação pedimos por gentileza ao finalizar a aula às 15 horas para vocês poderem sair da sala a gente poder gerar o vídeo gerar a lista de presença e assim a gente fazer o processo de edição tá bom? eu não sei se Michele tem algum recado você quer dar no comecinho Michele por gentileza você quer dar algum recado? pode ser no final, Pathy então fechou fale conosco então tá bom então vamos chamar a Vanessa Vanessa, por favor hoje a Vanessa é a palestrante aí tudo bem? seja bem-vinda olá pessoal tudo bem? bem então pessoal a gente vai falar hoje sobre a retomada de fase tá? vou compartilhar aqui minha tela com vocês e o material como a Pathy já disse está lá no nosso site deixa eu compartilhar minha tela volta de fase então só para contextualizar vocês um pouquinho o que que a gente tem que pensar em relação à volta de fase o pregão ou a concorrência ela já aconteceu tá? e por algum motivo eu preciso voltar a fase do meu pregão preciso retomar a fase do meu pregão ou de um item do pregão bom? então a gente vai começar aqui com o acesso ao sistema como eu sempre eu gosto de dizer tem pessoas novas então a gente sempre vai passar por essa fase como que eu faço para acessar o sistema compras.gov.br essa é a nossa página do compras.sp.gov.br e lá em agente público eu vou clicar e eu vou acessar o ambiente de treinamento tá? que no caso é o ambiente que nós estamos mexendo agora sempre que vocês puderem pessoal passem pelo ambiente de treinamento façam o acesso façam a simulação do que vocês precisam para que vocês possam ter muita certeza e tranquilidade de fazer no ambiente de produção tudo bem? mas tudo que a gente está fazendo aqui pode ser que vocês estejam passando aí no dia a dia de vocês tá? a gente tem recebido muita muita muito pedido de ajuda sobre isso no Fale Conosco e é por esse motivo que nós estamos abordando esse tema aqui agora com vocês tá bem? acessando o ambiente de treinamento nós vamos digitar o CPF e a senha e vamos acessar a área de trabalho e aí nós vamos começar agora a falar sobre a volta de fase então vamos lá quem é que procede a volta de fase? eu vou acessar aqui a área de trabalho eu vou aqui em compras finalizadas no pregão pregão já está homologado pregão concorrência e aí a gente vem para a nossa primeira é instrução para vocês quem procede a volta de fase? quem procede a volta de fase é a autoridade competente com o perfil on pregão tudo bem? então se você não está vendo lá o cancelar homologação é porque você não tem o perfil então não precisa abrir um chamado não fale conosco para dizer que não está aparecendo para você acesse o seu cadastrador parcial liga para ele ou manda um e-mail e fala assim cadastrador parcial eu tenho o perfil on pregão se você não tem o perfil on pregão você não vai ver realmente essa tela e aí tem uma observação aqui muito importante a ser feita você não pode ter ao mesmo tempo o perfil pregão e o perfil on pregão por quê? porque quem faz a licitação não adjudica que homologa tá certo? essas ações pela própria lei elas são ações distintas a serem realizadas por pessoas distintas então é por isso que no sistema você não pode ter esses dois perfis ao mesmo tempo porque a própria lei não permite tá certo? então se você é um agente de contratação você não vai ver esse botão de cancelar adjudicação e homologação porque somente quem faz isso é o seu ordenador de despesas ou a sua autoridade competente tá certo? então a situação da compra ela vai estar homologada a ação a ser realizada é pela autoridade competente e o perfil é o on pregão e aí ela vai estar lá em compras finalizadas tá joia? beleza porém aí tá beleza a compra né quando a compra tá homologada aí você vai clicar lá na compra e vai estar aqui ó cancelar homologação porque a compra está homologada então todos os itens daquela compra estão homologados tá joia? porém eu posso ter um item homologado e aí quando eu tenho esse item homologado a autoridade competente ela vai ter que procurar aqui ó por essa lupinha tá bom? porque esse pregão ele não vai estar aqui em compras finalizadas pra ela porque essa licitação ela já está ela está em outras fases que não com a compra toda finalizada então você vai orientar a sua autoridade competente vai falar assim chefe vai lá na lupa e digita o número da licitação por favor nesse caso aqui o número da licitação era 9-16-05 aí ele foi eu fui aqui procurei quando eu procurei ela está aqui ó apareceu aqui pra mim pra eu poder pesquisar eu venho aqui no olhinho e aí vocês vão ver que tem o item que está em julgamento e habilitação tanto é que a bolinha aqui está azul clara e eu tenho um item que está em encerramento eu tenho um item homologado esse item homologado é que a minha autoridade competente vai cancelar a homologação então eu posso ter itens em situações diferentes a gente sabe que a licitação o item em si é uma licitação né a gente sabe que o compras ele faz ele permite que você faça várias formas de você fazer o item um item pode estar em recurso o outro já pode estar já pode ter ido para empenho o outro está ainda em aceitação porque está esperando uma amostra está esperando um catálogo você não precisa andar com os itens todos juntos ali na mesma no mesmo momento você pode habilitar um item um fornecedor e o outro está lá esperando o catálogo ou uma prova de conceito então a gente sabe que cada item ele tem a sua vida apartada por isso que você pode cancelar a homologação de um item e voltar à fase daquele item tudo bem então isso aqui é para mostrar para vocês como que é que funciona quando a compra está toda homologada ou quando a compra não está toda homologada mas eu tenho um item que está homologado e eu posso fazer a volta de fase deste item então você vai pedir para a sua autoridade competente pesquisar lá na lupinha tudo bem beleza ela achou ela vai vir aqui em visualizar atas e termos e aí daqui para frente o procedimento é igual independente de ser a compra toda homologada ou item tá bom beleza e aí gente agora vocês precisam prestar atenção direitinho aqui em todos os passos tá bom eu tentei fazer o máximo detalhado possível para que vocês possam depois que esse vídeo né ficar lá no youtube e a gente faz essa minotagem que vocês possam acompanhar quando vocês tiverem alguma dúvida vocês possam voltar nesse vídeo quantas vezes forem necessárias para poder ter ideia de qual passo que vocês estão ali no momento da sua licitação beleza então tá bom nesse momento o meu item está homologado certo então o que que a autoridade competente tem que fazer ela vai clicar nesse mais aqui e aí ele tá homologado ela vai cancelar a homologação ela vai clicar aqui e vai cancelar a homologação o que que ela vai ter que colocar aqui a justificativa do cancelamento dessa homologação simples assim colocou a justificativa vai confirmar e pronto o item ele vai deixar de estar homologado então observem ele vai passar a estar adjudicado aguardando homologação ele é a volta de fase ela é um desfazimento das fases então ele estava homologado a partir do momento que você cancela a homologação ele passa a estar adjudicado aguardando a homologação quando você clicar aqui para expandir você vai poder cancelar a adjudicação tudo bem? então beleza ele tá adjudicado aguardando a homologação você vai vir aqui e vai cancelar essa adjudicação da mesma forma que foi colocada uma justificativa para o cancelamento da homologação vai colocar aqui a justificativa para o cancelamento da adjudicação para quem já faz pregão normalmente sabe que tem que ser feito da seguinte forma né você vai voltar a fase então normalmente nesses quadradinhos aqui de justificativa você vai sempre colocar a mesma justificativa justificativa ah espregão a gente tá voltando de fase por causa disso e disso e disso aconteceu isso o fornecedor por exemplo um motivo que sempre acontece muito o fornecedor não assinou a ata né um exemplo não regi de preço aí você vai passar para o segundo colocado então você vai cancelar a homologação vai voltar a fase para poder passar para o segundo colocado e aí você vai colocar aí o fornecedor não assinou a ata então por isso estamos cancelando a homologação papapá aí na adjudicação o fornecedor não assinou a ata então por isso estamos cancelando a adjudicação para voltar a fase beleza jóia e aí como eu cancelei a homologação e a adjudicação ela passa a estar aceita e habilitada não não tem que fazer a única coisa que tem a pergunta que está no chat é o seguinte temos que fazer publicação no jornal de circulação e no DOI do retorno da fase não a única coisa que tem que ser publicado no jornal de grande circulação e no DOI é o aviso de licitação a única coisa que você tem que colocar lá é que você vai fazer o seu edital na publicação do seu edital só nenhum dos outros atos nem resultado de julgamento nem valor por fornecedor nada disso extrato de resultado nada disso vai para o DOI mais só no PNCP beleza desfez a homologação desfez a adjudicação aonde nós estamos na proposta aceita e habilitada então nós estamos voltando tudo bem uma proposta aceita e habilitada ela está aguardando o que? a adjudicação tá legal? então aqui nesse momento acaba o papel da autoridade competente ela já fez o que ela precisava fazer que era cancelar o que? a homologação e a adjudicação por quê? porque a autoridade competente faz o que? adjudica e homologa então o que o seu chefe precisa fazer ou o que você autoridade competente que está nos assistindo agora precisava fazer acaba aqui você só vai voltar a agir nesse pregão ou nessa concorrência quando o seu agente público ou pregoeiro fizer todo o procedimento aceitar habilitar e aí precisar adjudicar e homologar novamente o próximo item aí você entra em ação novamente adjudicando e homologando beleza? fechou agora nós vamos para o agente de contratação qual é a situação do item? o item está em adjudicação por quê? porque ele está já aceito habilitado então o próximo passo seria adjudicar porém você está voltando você está desfazendo os atos tudo bem? e essa ação é realizada por quem? pelo agente de contratação e qual é o perfil que ele tem que ter? o perfil pregão então o a contratação ela sai daquela daquela aba de contratações finalizadas e vem para seleção do fornecedor tá bom? eu vou falar sobre isso o usuário desconhecido já já eu falo tá? do aviso para os licitantes então olha lembrando a contratação estava aqui porque todos os itens estavam homologados a autoridade competente viu aqui agora a contratação ela já vem para cá para o pregão eletrônico beleza? seleção do fornecedor hoje a gente vai falar só de pregão tá? a gente não vai falar de dispensa dispensa é um pouquinho diferente beleza? mas sim é possível sim jóia então vamos lá estou com o meu pregão eletrônico aqui eu vou clicar aqui como que vai funcionar eu tenho um item que está homologado porque eu tinha todos os meus itens homologados eu disse a homologação de um item por exemplo então aqui ele vai aparecer que eu tenho um item em adjudicação e um item homologado tranquilo? se eu tivesse desfeito de todos os itens eu apareceria de todos os itens se eu tivesse 30 itens aqui e tivesse desfeito de apenas um ia aparecer homologado 30 itens em adjudicação um item e assim funciona a área de trabalho ela sempre vai dizer o status de cada item tudo bem? beleza então eu vou clicar aqui em adjudicar quando eu clicar em adjudicar o que que vai acontecer? no sistema ele vai entrar aqui ó em adjudicação e homologação por quê? porque lembrem-se o item está voltando de trás pra frente eu cancelei a adjudicação e a homologação então esse item ele está julgado e habilitado ele está pronto pra ser adjudicado e homologado então ele está aguardando a adjudicação tudo bem? então quando vocês clicarem nesse ele vai cair automaticamente aqui ó aguardando a adjudicação o que que nós temos que fazer agora? nós temos que desfazer a habilitação porque a volta de fase é o desfazimento das ações então a gente já desfez a homologação já desfez a adjudicação e agora nós vamos desfazer o que? a habilitação beleza? então o que que a gente tem que fazer? a gente tem que vir e clicar aqui ó aonde nos interessa que é a habilitação então nós vamos clicar aqui em habilitação e aí a gente está vendo aqui que ela está o que? aceita e habilitada e aí a gente vai fazer o que? vai expandir aqui do lado cliquei aqui em expandir o sistema vai me dar a seguinte situação decidir a reabertura e aí é que vem a questão de avisar os licitantes por quê? porque até então eu só tinha a questão do cancelamento da homologação e da adjudicação a partir desse momento eu vou começar a fazer atos que vão interferir nos fornecedores então eu preciso decidir qual é o momento da reabertura do meu certame porque agora sim agora eu vou reabrir a licitação então eu vou clicar aqui em decidir reabertura e eu vou marcar uma data e hora para reabrir o meu pregão para o julgamento e habilitação do item então o que vocês vão colocar uma data e uma hora para a reabertura e aí eu trouxe aqui umas dicas para vocês a gente vai colocar aqui quando fizer a operação vai ser realizada com sucesso eu coloquei aqui hoje é dia 6 eu coloquei para o dia 10 segunda-feira às 9 horas da manhã e aí ele automaticamente vai abrir eu já fiz dos dois tá gente eu tinha colocado só um ali mas aí eu fiz dos dois para a gente ter não ficar um item volta de fase e outro não ele vai ficar aqui com reabertura agendada tá julgado e habilitado com reabertura agendada e aguardando enquanto isso não acontecer vocês não conseguem fazer nada nesse item tá certo e aí vamos lá o que que eu coloquei aqui primeira coisa somente o agente de contratação pode decidir reabertura tudo bem então essa telinha ela aparece lá para a autoridade competente mas se a autoridade competente for fazer vai aparecer essa ação aqui essa telinha aqui ação não permitida o usuário não tem perfil de pregoeiro tudo bem então se se eu eu gestor for lá tentar fazer isso eu não vou conseguir então caso a autoridade competente tente realizar esse procedimento a ação não será permitida beleza então só para vocês saberem caso seu chefe for tentar lá entrar em julgamento né habilitação e em habilitação e tentar decidir reabertura ele não consegue é só você que é agente de contratação pregoeiro que vai conseguir ponto um ponto dois boas práticas realmente não encontramos na lei um prazo para fazer reabertura e realmente não existe na instrução normativa nós temos é porque a gente fez a adoção da instrução normativa 73 do governo federal 73 de 2022 tá que é a instrução normativa que fala do menor preço maior desconto e que trata do pregão em concorrência e lá fala o seguinte vamos supor se o seu sistema cair a conexão se você perceber que não que a conexão está ruim você vai suspender a sua sua licitação e você vai dar no mínimo 24 horas para retomada tudo bem então por fazendo uma analogia em relação a isso o ideal é que como você está retomando uma licitação que você não não movimenta algum tempo é que você dê no mínimo 24 horas para você poder ter um tempo hábil para que os licitantes recebam porque eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para poder avisar esses licitantes e aí o ideal é que você dê no mínimo 24 horas para que eles façam para que eles tenham acesso ao sistema você pode dar mais você vê que hoje é quinta eu coloquei para segunda 9 horas tudo bem então eu dei até mais do que 24 horas porque poxa amanhã é sexta então segunda-feira é um tempo plausível você podia pôr para segunda 14 horas podia pôr para terça podia mas sempre pensando em no mínimo 24 horas tudo bem a gente tem que ter coerência com as coisas agora vamos supor na minha na minha licitação tem dois fornecedores só somente eu estou voltando da fase para habilitar para o segundo fornecedor e eu sei que eu consegui falar com os dois fornecedores os dois fornecedores vão estar online amanhã às 14 horas eu posso marcar para amanhã às 14 horas ah eu coloquei ela aqui no material mas é IN73 de 2022 da SEGES SEGES DME tá mas eu coloquei ela aqui no material vocês vão ver daqui a pouquinho eu posso voltar amanhã às 14 horas só são dois fornecedores que participaram eu tenho o telefone dos dois eu consegui combinar com os dois posso pode entendeu não tem é tem um tempo para ficar offline eu acho que na IN fala 10 minutos 15 minutos se eu não me engano tá eu não tenho certeza agora de cabeça não sei se os universitários estão aí para poder me dar um help mas eu acho que fala 10 minutos eu vou dar uma olhadinha mas a instrução normativa 73 né é 73 2022 da SEGES até esclarece já um questionamento aí é eu acho que são 10 minutos 10 ou 15 tá e aí procura pela palavra desconexão Pathy que aí você chega na mosca tá bom e aí vocês podem marcar de uma forma diferenciada mas o ideal é que se dê no mínimo 24 horas tá bom pessoal e aí beleza boas práticas aviso aos fornecedores e prazo de remarcação e o aviso aos fornecedores né falamos aqui do prazo de remarcação e o aviso aos fornecedores e aí a gente tem essa figurinha aqui que se chama quadro de quadro informativo no quadro informativo vocês sabem que temos as impugnações esclarecimentos e os avisos e os avisos eles são enviados via e-mail pro e-mail cadastrado do fornecedor no compras então tudo que vocês colocarem no quadro de avisos ele vai aparecer no e-mail do fornecedor então toda vez que vocês quiserem falar alguma coisa quiserem dar um aviso importante é sempre importante sempre bom colocar no quadro de avisos tudo bem então eu sugiro né como boas práticas que vocês informem no quadro de avisos e aí incluir aviso eu coloquei assim ó incluo um aviso informando o motivo da reabertura né o porquê que você vai fazer essa reabertura bem como a data e a hora lembre-se de dar um tempo hábil para que os fornecedores possam receber o aviso e acompanhar os atos da sessão beleza então aqui vocês vão colocar no quadro informativo beleza coloquei ali o aviso e como as coisas a gente pode né sempre dar mais transparência possível eu sugiro também que vocês coloquem no chat tudo bem então ali aquele envelopinho é o chat vocês vão abrir no lugar de colocar a mensagem vocês vão enviar a mensagem incluo a mensagem no chat informando e tal 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 coloquei a mensagem no chat então vocês se preservam né no sentido de dar a maior transparência possível dos atos de vocês tudo bem essas são as formas de vocês informarem avisarem os visitantes ah Vanessa eu posso colocar é é no meu sítio oficial pode eu posso sei lá mandar e-mail para os fornecedores que eu tenho aqui sei lá pode o que você quiser fazer para dar publicidade você pode mas aqui já é o suficiente a nível de sistema tudo bem beleza feito isso vai ficar aqui ó reabertura agendada tá então enquanto não chegar a data correta você não vai conseguir fazer nada você tem que esperar a data de reabertura tranquilo fechou beleza Vanessa tem uma pergunta bem pertinente no chat da Jussara né então ela coloca assim então a lei não fala nada sobre a necessidade de republicar a retomada do pregão certo certo não tem necessidade importante é sempre colocar no aviso né para que todos tenham conhecimento sim não tem necessidade você não precisa republicar você não precisa publicar nada porque você nós temos olha só vamos lá nós temos duas questões uma coisa é você publicar um edital suspender o edital e republicar esse edital então você está colocando novamente o aviso de licitação na praça tá essa republicação essa retomada da licitação antes ai gente desculpa antes da abertura da licitação é um reaviso vamos dizer assim né é um aviso de licitação uma republicação do aviso de licitação ok esse aí sim esse você tem que publicar porque é um aviso de licitação você suspendeu aquela licitação e você está reabrindo a licitação novamente para que as pessoas cadastrem suas propostas então só para a gente não confundir os institutos tá Jussara é Jussara né gente é só para a gente não confundir os institutos aqui nós estamos falando de uma reabertura de fase de uma licitação que já ocorreu tudo bem então aqui somente os interessados vão ser as pessoas que já estavam naquele procedimento então como no quadro de avisos as pessoas que estavam no procedimento vão receber um e-mail e você vai dar um prazo plausível para que essas pessoas retomem né para que as pessoas tenham acesso ao sistema não tem necessidade de você fazer uma divulgação no jornal ou no DOI realmente não tem porque por exemplo vamos supor você vai colocar lá no DOI ah pessoal olha a gente vai reabrir essa sessão aqui tá e a pessoa que é de fora não vai poder acompanhar vamos supor a Patrícia não participou da licitação ela não vai poder entrar ela não vai poder olhar o que que tá acontecendo porque essa sessão ela já aconteceu então somente quem tá na sessão é que tem o interesse de acompanhar tá certo tudo bem entendi então tá posso seguir gente tem mais alguma pergunta com relação ao tempo offline com relação ao offline o Tiago nos ajudou Tiago obrigada viu tempo superior a 10 minutos é o que tá previsto na instrução normativa 73 acima de 10 minutos se tiver a desconexão eu sabia que é por aí é isso aí acertou na bucha não dá pra ter memória pra tudo não gente meu HD tá muito comprometido tem que consultar hoje em dia ninguém sabe nem telefone de cor imagina lembrar de tudo que tá na norma tem um questionamento da Amanda que é sobre contrato só o Diego o Diego é que é cabeção ele sabe de tudo de cor eu não tenho esse não sou androide assim não a Amanda pergunta seguinte se o contrato já assinado e executado pela metade por exemplo foi rescindido por penalidades podemos retomar a etapa desta licitação então aí a questão do contrato tem que ver se tem algum empenho emitido porque aí se tiver algum empenho emitido tem que cancelar o empenho não pode ter empenho ativo pra você poder retomar essa fase entendeu aí você tem que aí você tem que cancelar o empenho pra você poder fazer a volta de fase aqui tá e você tem que ter feito todos os procedimentos corretos lá do contrato com autorização pra poder retomar a fase e aí você consegue fazer mas se tiver empenho emitido você não consegue voltar a fase beleza 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 pode tocar por gentileza que não tem mais nenhum ponto tá bom então pessoal esse S2 que parece aquele coração né que a gente faz assim ó é um S2 se você fizer três vezes vai ser um S3 S4 S5 tá é porque não parece um coração mas né não é S de sessão e dois então tá aqui ó item reaberto segunda sessão segunda sessão terceira sessão quarta sessão e isso vai acontecer e ela vai seguir o fluxo normalmente depois de aberta tá então vamos olhar aqui ó volta de fase habilitação então agora a gente vai ter aqui a volta de fase julgado e habilitado reaberto para novas ações então tava agendado lembra tava lá agendado aguardando tava reagendado para a volta de fase agora ele tá reaberto para novas ações então tá liberado chegou o dia 10 9 horas da manhã chegamos lá tudo bem e aí a gente tem aqui a situação o número 1 fogão elétrico ele são 300 quantidades o valor estimado dele era 99,66 67 beleza e aí a gente vai olhar aqui o que que aconteceu eu vou vir aqui nesse fornecedor jurídico número 9 que tava aceito e habilitado e eu não quero mais ele então o que que eu vou fazer eu não tenho no sistema como cancelar a habilitação eu vou ter que inabilitar esse fornecedor para cancelar a habilitação eu vou inabilitar esse fornecedor então eu vou vir aqui ó vou colocar motivar com base no ocorrido na licitação a inabilitação do fornecedor e aí eu vou confirmar aí vocês vão me perguntar assim mas Vanessa ele não precisava tá inabilitado porque na verdade ele só não assinou a ata eu não tenho ele não tá com nenhuma restrição ele não tá sim o 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 Ele vai ficar aqui como inabilitado, não tem problema nenhum. E aí, a gente vai lá, aqui na habilitação, quando a gente abrir aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó, aguardando o julgamento, tá bom? Então, a gente vai vir aqui e a gente vai lá na volta de fase no julgamento. Então, a gente saiu da habilitação e voltou para a bolinha do julgamento. E aí, a gente vai abrir aqui, ó. Se eu quiser aceitar, vamos supor, nossa senhora, na hora de voltar da fase, na hora de eu voltar da fase, ao invés de eu voltar para o item 2, eu voltei para o item 1. E agora? Nada no sistema é escrito em pedra, absolutamente nada. Você pode desfazer tudo e fazer tudo de novo. Você pode vir aqui e aceitar. E colocar, o item foi voltar, voltou de fase, equivocadamente e tal, tal, tal. Na verdade, o item que era para voltar era o item 2 e não o item 1. Então, eu vou proceder novamente, análise, nananana, tá? E aí, tudo que vocês fizerem no sistema, gente, pode ser desfeito. Não, nesse caso aqui, você já tinha negociado, ele já tinha aceitado, tá? Eu não sei que quando vocês falam negociar, tem uma conotação diferente, né? Patrícia, Michelle, me salvem. Não, a negociação é igual, assim, é. A única diferença é que a gente tinha uma situação na BEC chamada negociação, entendeu? Mas acontecia da mesma forma como no compras. Ah, então tá. Então, aqui, negociação é preço maior do que o estimado mesmo, né? Tá, beleza. Então, aqui, nesse caso, a gente já tem um valor negociado, tá bom, Joaquim? Não precisa negociar antes? Depende. Nesse caso aqui, o que eu estou falando para você em relação a esse caso, é o caso do item que nós voltamos, que a gente vai passar para o segundo colocado, mas eu estou mostrando que o sistema, ainda que eu precise passar para o segundo colocado, ele permite que eu aceite o item que eu estou voltando de fase. O que eu estou querendo mostrar para vocês é isso. É que, se por um acaso você fez errado, você voltou um item de fase que não era para voltar, o sistema não te proíbe que você aceite aquele mesmo item, porque você pode ter voltado de forma equivocada. Você entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu deixei aqui para mostrar para vocês que, ainda que você volte de fase o item, ele não fica bloqueado. Uma vez que voltou de fase, já era. Perdeu? Não, ele permite. Por quê? Porque você pode ter voltado, de forma equivocada, um item que não era para ter voltado. Era para ter voltado o número dois, você voltou o número um. Então, você pode desfazer o desfazimento. Gente, Patrícia, Michelle, vocês entenderam o que eu expliquei? Sim, entendemos. Sim. E acredito que todos tenham entendido, não tem nenhum questionamento, tá? Tá bom. Obrigada. Beleza. Voltei o item certo, não é o caso de aceitar, então, eu vou passar para o segundo colocado. O segundo colocado é o fornecedor jurídico 3, e aí, eu vou olhar aqui, ó, só que ele está acima do estimado. Não tem o valor negociado, ele forneceu, ele está acima do estimado por 120 reais, e o meu valor é 99. Aí, primeiro, eu vou negociar com ele, vou baixar o preço, vou confirmar, ele negociou, aceitou, tudo direitinho, e aí, eu vou aceitar. Tranquilo? Aceitei o item dele. Beleza. Antes de eu mudar de assunto, é só para dizer para vocês o seguinte. A partir do momento que eu aceitar o item, eu volto a fazer com esse item a mesma coisa do que eu faço numa licitação normal. Negociei. Se eu precisar de pedir catálogo, agora é a hora. Se eu precisar de pedir proposta, agora é a hora. Antes de aceitar. Se eu precisar de fazer verificação de conformidade de proposta. Se eu precisar de pedir planilha de preço, de curso. Tudo que eu fizer é agora o momento, antes de eu aceitar. Tá certo? Então, a partir do momento que eu desconsiderei o primeiro colocado para partir para a análise do segundo colocado, agora é o momento de eu proceder como se eu estivesse lá na minha licitação. Tá? Se tiver que suspender para esperar o catálogo, se tiver que fazer dirigência, se eu tiver que pedir qualquer tipo de arquivo, eu vou ali em anexo, se eu tiver que conversar com o fornecedor, eu vou no chat. Então, aqui, eu volto ao status quo original da licitação. Como se meu pregão tivesse acabado de... Terminado de acabar a fase de disputa de lança. Tá bom? Não muda nada. A partir de agora, você está de volta no jogo, vamos dizer assim, com o segundo colocado. Tá? Então, é isso. Daqui para frente, não tem necessidade de eu explicar mais nada, porque daqui para frente é o que vocês já estão habituados. Beleza? O Joaquim perguntou, como suspenso a sessão pública? Deve ser como suspendo, né? A sessão pública. Você não consegue suspender essa sessão aqui. A única que você consegue suspender é a sessão mesmo quando está em disputa. Aí lá tem um pause que você consegue suspender. Aqui, você consegue fazer uma suspensão colocando mensagem igual a gente colocou no quadro de aviso e no chat. Dizendo assim, olha, senhores fornecedores, faremos a suspensão dessa sessão até amanhã, até depois de amanhã, dia tal, hora tal. porque no sistema anterior havia esse Instituto da Suspensão Administrativa. Mas a gente, na época, fez um levantamento e viu que ele era pouco utilizado. Pouco, bem pouco. Aí, na hora de fazer o sistema, como a gente cobertou curto, né? Não tinha muito braço para tocar muito as frentes. A suspensão administrativa ficou... Não foi para frente. Não veio para o novo sistema. Quando a gente colocou no ar, gente, o que choveu de gente reclamando que não tinha suspensão, falei, gente, essa galera é engraçada, né? Ninguém nunca usou. Mas só porque não veio, todo mundo sentiu falta. Aí a gente falava, não, agora não tem mais, não. Agora vocês vão suspender no chat. Todo mundo sempre suspendeu no chat. E aí a gente fez um estudo, né? Para poder ver se trazia ou não trazia. Muitas coisas a gente fez estudo para ver se trazia ou não trazia. E a suspensão foi uma das coisas que não veio para o novo sistema. Então, a suspensão vai ser no chat mesmo, no quadro de avisos. Vocês suspendem. Vai ficar suspenso tantos dias ou tantas horas. Ou voltamos às nossas atividades amanhã. E a conversa de vocês vai ser assim, via chat. Tá bom? Não tem suspensão sistêmica, não. Beleza? Outra dúvida é que a lei fala que o chamamento do próximo fornecedor seria possível, mas com valores a partir do valor da proposta de menor valor. Então, por favor, poderia esclarecer melhor essa questão de negociação? Então, aqui não aparece seu nome, tá bom? Os olhos desconhecidos. é por razões óbvias. Com certeza, o próximo vai ter um valor maior... Jussara. Jussara, o próximo sempre vai ter um valor maior do que o que estava em primeiro lugar. Tá certo? Por quê? Porque é ordem de classificação. O que ele tem que ter é um valor abaixo do valor estimado, mas ele não tem que ter um valor... Deixa eu ver como você escreveu aqui. Peraí. Outra dúvida é que a lei fala que o chamamento do próximo fornecedor seria possível, mas com valores a partir do valor da proposta de menor valor. Não, eu desconheço essa informação. O que tem que ser a partir do valor do próximo sempre vai ser, porque o primeiro é o primeiro. Então, por exemplo, sempre vai ser a partir de 119. Então, aqui foi 120, 121, 122, então sempre vai ser a partir de. Mas ele não tem que ter o valor do primeiro colocado, não. Ele pode ter o valor que ele quiser, desde que esteja abaixo do valor estimado. Tá certo? Então, vamos supor que aqui o valor estimado fosse 121 reais. O primeiro colocado foi desclassificado com 119, o segundo colocado poderia ganhar facilmente com 120 reais. Ele não precisaria chegar a 119, não. Tá? Não sei se eu consegui esclarecer a sua dúvida. tudo bem? Beleza. Então, passamos aqui. Se tiverem... Agora eu vou para um outro assunto. Então, se tiverem dúvidas em relação a isso, gente, agora é a hora. Então, peraí. Tem uma dúvida que pergunta o seguinte. A inabilitação faço antes ou após a retomada? Então, lembra que a retomada ela acontece com data e hora marcada? Antes dessa data e hora marcada chegarem, você não consegue fazer nada. Então, você só vai conseguir fazer algum ato depois dessa data e hora. Então, a inabilitação é depois dessa data e hora. É o cancelamento da habilitação, né? É depois dessa data e hora. Tem uma outra pergunta sobre dispensa. A gente vai fazer um evento, né? De dispensa sobre retomada de fase. Aí a Elisabeth perguntou o seguinte. Depois de assinado o contrato com o fornecedor, posso retomar a sessão? E se isso não seria necessário ter um motivo bem convincente para poder fazer isso? Não, mas não foi falado aqui já? Se você tem um contrato firmado com o fornecedor, por que você faria a volta de fase para passar para outro fornecedor? Somente se você tiver rescindido esse contrato, né? Porque imagina, eu tenho um contrato assinado com a Patrícia, por que eu faria a volta de fase para poder passar para a Michele? Eu tenho que ter uma rescisão contratual, né? E aí essa rescisão contratual com base na 14.133 tem que ter um motivo muito, muito plausível, até porque hoje, assim, a questão de rescisão de contrato é bem, tem que ser bem caracterizada, tem que ser, não pode afetar o interesse público, né? Então, assim, tem toda uma nuance que a gente não vai entrar porque a gente não está aqui para falar de contratos, tá? E eu não vou entrar no assunto de contratos hoje. Eu quero que vocês entendam que não posso ter empenho ativo para um fornecedor para poder voltar a uma fase. Então, eu não vou entrar na seara de contratos. Ah, eu precisava ter um contrato ativo. Ah, porque o contrato é assim, assado, frito, cozido. Não vou entrar, tá? Eu preciso que vocês só entendam uma coisa. Eu não posso ter um empenho ativo para conseguir voltar de fase. Isso é fato. Então, se você tem um contrato ativo, você não pode voltar de fase menos ainda, porque você não pode ter um empenho que gerar um contato, né? Então, a gente não vai entrar nessa seara, porque isso aí é uma coisa muito melindrosa, isso aí vocês têm que ver diretamente com o jurídico de vocês, não dá para, senão, ó, faltam 12 minutos para eu terminar. Eu não consigo nem terminar minha apresentação se a gente for adentrar nesse assunto. Contrato, gente, contrato é um liame, é um desespero. A gente não vai acabar nunca. Tem uma pergunta que eu acho que dá tempo de responder. No divulgação de compras, tem um evento de suspensão. Esse evento não pode ser utilizado? O divulgação de compras é a suspensão de antes de abrir a sessão da licitação. A gente vai ter um evento quinta-feira que vem para falar só sobre eventos de licitação, mas todos esses eventos que estão na divulgação de compras, que é na tela laranja, eles estão todos, sem exceção, referentes ao período antes da abertura do certame. após a abertura do certame, a gente não tem suspensão, só durante a sessão pública. Mais uma? Posso passar mais uma? Pode. Eu só não queria entrar nessa coisa de se o contrato foi rescindido, se o contrato está suspenso, entendeu, Pathy? Porque senão eu... A gente não consegue focar no tema. A gente muda o foco. É, é. Me desculpe, eu até que passei o questionamento. Não? E eu mesma falei, vamos focar no tema. Cadê a Janaína? A Janaína perguntou assim, existe um rol normativo de hipóteses que possibilitem a retomada de fase? Caso a caso, Janaína. Assim, vou até fechar um pouquinho minha tela. É caso a caso. Por exemplo, você pode voltar à fase porque na hora que você foi fazer a assinatura da ata, a pessoa nasce no ata. Você pode voltar à fase porque aquele fornecedor que estava fornecendo, por exemplo, uma geladeira cônsul, ele teve que trocar de marca e a sua procuradoria, aqui vocês chamam CJ, né? A sua CJ não autorizou aquela troca da marca e aí você passou para o próximo colocado porque era uma marca inferior, talvez, entende? Você pode voltar de fase porque aquele licitante ficou impedido de contratar, então você teve que voltar à fase para passar para o próximo porque ele está impedido, por exemplo, por cinco anos ou por três anos e a sua ata vale um ano, entende? Então são muitas coisas, não tem, não tem um rol. Isso tudo vai ser decidido internamente no seu órgão. A partir do momento que a sua CJ determinar a volta de fase, aí você volta à fase. Entendeu? Por hora, acho que é Vanessa. Eu. Joaquim está falando sobre ARP. Fala, Joaquim. Nas ARP, quando tem, como é que é? Quando precisamos acionar os fornecedores que entraram por adesões, não precisa reabrir a sessão pública, né? Precisa. Precisa. Então vamos supor, o seu quantitativo se esgotou e aí você vai pegar o cadastro de reserva. Um exemplo, né? Você vai voltar à sessão pública para utilizar o cadastro de reserva. É um exemplo também. Que a Janaína tinha perguntado alguns exemplos, né? É um exemplo também. Utilização de cadastro de reserva é um exemplo de volta de fase. Ok. Certinho. E alguém se for sem responder, aí volta. Deixa eu falar só essa parte que é importante e aí a gente faz mais tempo no final. Pode ser? Claro. Gente, olha só, essa parte aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. eu tenho, a gente tem visto muito isso e eu preciso muito, muito, muito que vocês prestem atenção. Ó, vamos lá. Verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar. Então, vamos lá. Vamos supor que vocês vão precisar de voltar de fase e aí vocês se deparem com essa situação aqui. E aí eu ia pedir a Michelle para dar uma palavrinha com vocês para explicar isso aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, desclassificada, 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 desclassificada e só a primeira aceita e habilitada? E aí eu queria que a Michelle trouxesse para vocês o que que significa essa tela aqui que a gente tem visto muito, com muita recorrência. Fala aí, Mi. Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, né? Eu sei que a gente trabalhava aí com a BEC e na BEC era necessário, né? Era necessário. A gente não conseguia prosseguir para outra etapa se houvesse ali alguma proposta que não tivesse uma decisão. seja de classificada ou de desclassificada, né? Então, era necessário que toda proposta entregue no sistema, ela tinha que ter ali uma decisão para que o sistema permitisse que ali você pregoeiro avançasse nas demais etapas. O que que a gente precisa entender agora é que isso, né? Mudou. De fato, a gente tem aí uma nova ordem jurídica, a gente tem um novo sistema onde não é necessário fazer isso mais, né? Não é necessário. Algumas pessoas, né? Já observaram aí no Compras que sempre ali é o próprio sistema já vai trazer para você a menor, o menor preço registrado ali no sistema como o primeiro lugar e aí você deve seguir só com ele. Não é necessário mais você desclassificar, né? as demais propostas porque é isso que o sistema essa única opção que o sistema vai te permitir. Então, não é necessário você fazer essa ação, tá? Então, eu tenho ali uma primeira proposta está dentro do meu valor de referência, né? Está tudo certinho com ela eu vou lá e classifico e deixo as demais do jeito que está, tá? Eu não preciso decidir por nada. Então, a gente só precisa mudar um pouquinho aí o conceito na questão do julgamento das propostas que é aquela nossa fase lá na BEC de análise das propostas, né? Então, a própria lei traz isso que não é necessário, tá? Vocês desclassificarem as propostas. Beleza. E aí, agora o meu recado é para quem está nessa situação. Tudo bem? Então, existem algumas pessoas que estão nessa situação precisando voltar de fase porém já desclassificou já fez beleza? não tinha conhecimento não sabia ai, olha a gente não sabia que não podia desclassificar todo mundo a gente já agia assim já fazia assim sabia que era assim mas não sabia que tinha mudado beleza? Como que a gente deve proceder? Então é aqui eu trouxe a onde está isso na lei, tá? Então, na lei 14.133 artigo 59 parágrafo 1º fala que a verificação da conformidade se dará exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada e para corroborar a gente tem a Iene que a Pathy eu vi que já colocou aí ou a Michelle não sei mas uma das duas já colocou aí no chat fala que no artigo 29 encerrada a etapa de envio de lanço a gente da contratação realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar tudo bem? Então é apenas a que está em primeiro lugar se a que está em primeiro lugar não der certo foi desclassificada foi inabilitada aí sim essa aí deixa de existir e a próxima fica em primeiro lugar e aí passa-se a fazer a análise da conformidade dessa proposta não deu certo com a segunda passa para a terceira não deu certo com a terceira passa para a quarta mas não há essa necessidade de fazer essa verificação tudo bem? passada essa introdução aqui contextualização jurídica assim vamos dizer da lei a gente vai fazer o seguinte a gente vai inabilitar mesmo procedimento vamos inabilitar quando nós inabilitarmos e fizermos a justificativa o que que vai acontecer? o item automaticamente será fracassado ele vai estar ele vai ficar fracassado o status dele vai ficar fracassado e aí a gente vai voltar lá naquela telinha e vai fazer o mesmo procedimento ainda que o item esteja com status fracassado a gente vai negociar com o segundo colocado vai colocar o valor de negociação vai confirmar e aí o item ele deixa de estar fracassado porque aquele fornecedor ele deixa de estar desclassificado e aí eu vou aceitar vou fazer todo o procedimento igual a gente conversou toda a análise e vou negociar oh meu Deus eu estou voltando aceitar então aquele item ele vai ficar aguardando o julgamento porque aqui aparece para mim o aceitar tudo bem então se vocês pedirem se vocês pedirem oh meu Deus se vocês precisarem de consertar essa situação se vocês passaram por isso e vocês precisarem consertar essa situação façam dessa forma tá bom o item vai aparecer fracassado vocês vão lá e consertem essa situação mas entendam vocês precisam fazer a avaliação apenas do primeiro colocado do classificado em primeiro lugar tá bom pessoal e aí ó tá vendo tava aqui inabilitada o resto continua desclassificado e aquele lá que estava desclassificado a partir do momento que a gente desfez e colocou a negociação ela passou a estar aqui ó no jogo de novo aí você vai fazer toda a análise e tudo até proceder a aceitação beleza estamos quites estamos entendidos e é isso fim eu acho que eu queria passar pra vocês acho que estamos entendidos nenhum apontamento mesmo porque a hora tá chegando né acho que pra cumprirmos aí a agenda que nós nos propusemos eu quero ler o que o Vitor escreveu aqui olha apesar dos contratempos como pregoeiro eu achei que o sistema compras gov tornou o pregão mais prático no entanto poderia ser mais intuitivo ah meu Deus Vitor eu acho tão intuitivo ai meu Deus é porque eu mexo com isso há 13 anos né Vitor aí fica triste mas daqui a pouquinho você pega o jeito tá é isso aí eu acho que é isso eu vou passar a Michelle tinha um recadinho pra passar agora no final né Mi então só me dando licença pedindo licença um pouquinho Vanessa pra passar pra Michelle poder transmitir o recado beleza beleza obrigada Pat deixa eu colocar aqui minha tela então esse aqui é o portal como vocês já conhecem então o nosso fale conosco ele fica aqui na opção saiba mais fale conosco aí porque até pedi essa a palavra pra Patrícia pra gente conversar um pouquinho sobre o fale conosco né é a importância de vocês inserirem os dados corretos aqui a gente tem recebido algumas mensagens aonde no número da UASG às vezes o usuário coloca 000 como às vezes também ali no CNPJ e às vezes a gente precisa consultar a gente precisa muitas vezes até falar com vocês e a gente não consegue localizar tá certo então peço aqui né encarecidamente a vocês que ao preencher essas informações coloque ali direitinho o número da UASG o telefone o e-mail né confiram antes de enviar porque a gente também já recebeu algumas mensagens dizendo olha eu não recebi a resposta e aí é isso né se alguns dados desse aqui estiverem corretos de fato você não vai receber ali a resposta principalmente quando se fala de e-mail tá bom então era isso então aqui também né já pra quem não conhece ainda esse é o Fale Conosco e aqui na caixa assunto você pode aqui escolher o assunto pertinente aí a sua solicitação e enviar a sua mensagem tá bom muito obrigada era isso Patrícia eu que agradeço pessoal esses dados são cruciais porque sem eles a gente não consegue saber a gente não tem bola de cristal aqui a gente queria mas a gente não tem né gente a gente queria uma bolinha de cristal e é bom é bem né opa com certeza com certeza e acaba que demora mais ainda né o processo se torna menos a Leslie também queria né Leslie é Leslie e é bem não ia a bolinha de cristal e torna menos o processo que a gente tem que devolver pra vocês agradecer né ou agradecer pedir mais informação pedir pra complementar os dados então assim a gente realmente essas informações são cruciais e quando a gente pede que os campos sejam obrigatórios é porque é a parte deles que a gente consegue fazer a triagem e a busca da solução aí ou até mesmo a abertura do chamado se assim for o caso eu agradeço então vê se tem este item no compras não entendi a bola de cristal ah boa mano alligator né podia ter um alligator do compras né gente brigadão pela presença de vocês na quinta-feira que vem então a gente tá de volta aí né pra tratar do próximo tema e beijos a todos também uma boa semana Vanessa muito obrigada obrigada pela parceria aí Camila também dando apoio obrigada gente beijão obrigada pessoal tchau 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 tchau